Ai de mim, ai de mim, provocações, dez anos agora com esse novo cenário, a gente tem tanta gente para falar, a gente tem tanta gente, a gente tem tanta gente, as pessoas que pedem para vir, as pessoas que pedem para, por favor, eu quero falar, todos querem falar, todos querem provocar, nós estamos aqui provocados, provocados por esse país que caminha de uma forma, muitas vezes, com regras que a gente é obrigado a seguir, quando a gente tem regras melhores que as regras que impõem. Bem, nós temos aqui hoje uma mulher com vinte anos de trabalho voluntário no presídio do Carandiru. Sabe o que é isso? Vinte anos indo todos os dias conhecer a vida num lugar de onde todos queriam fugir. E ela é modelo e atriz. Ela é Sofia Bisiliar. Sofia Bisiliar. Filha de Maureen Bisiliar. Pesa muito ter essa mãe? Pesa, é bom, né? É uma referência. Super referência. É, olha, tua mãe é maravilhosa, né? Esperemos que você chegue a dez por cento dela. Nenhum por cento. É um humor, é um humor provocativo. Sofia, o que leva uma mulher a ir todos os dias a um lugar de onde todos queriam escapar? Basicamente um mistério, curiosidade. Eu queria saber o que que acontecia lá dentro. Eu passava todos os dias na frente e eu queria saber como era a vida lá dentro. E eu precisava entrar de alguma maneira. E aí procurei algum recurso, como eu já estava estudando teatro, eu falei, esse vai ser o recurso. E procurei, eu já era muito menina, procurei daqui, dali e acabei falando com o Sérgio Malberti, que trabalhava na Secretaria da Cultura, que me falou, procure a FUNAP, que lá você consegue alguma coisa. De lá já estavam se formando grupos para dar aula de teatro em alguns presídios. Eu já me encaixei em dois, três, eu queria conhecer todos. Para fazer espetáculos com os prisioneiros? Para ensinar e para fazer. E aí fui numa feminina e numa masculina. Não seria, por acaso, uma necessidade atávica de desvendar as profundezas do masculino? Mais do que isso, porque eu procurei o feminino também. O feminino é mais intrigante que o masculino. É muito mais difícil de trabalhar do que o masculino, porque eu sendo mulher, as mulheres elas são muito mais agressivas. Os homens eles te deixam, eles fazem uma... te trazem muito bem. Então, é mais fácil de trabalhar. Num feminino, você encontra rivalidade, você encontra o tempo todo alguém desconfiada de você, que você vai pegar a parceira. Isso acontece muito. E você acha que conseguiu? Com elas, foi muito pouco tempo. Fiquei mais nos homens. Por que você escolheu esse lugar? Você já conhecia alguém lá? Só curiosidade ou alguma coisa que você não explica direito? Não conhecia ninguém, ninguém, ninguém. Eu queria realmente saber o que era aquele desconhecido para mim. O que era aquele... Atrás daquele muro, o que tinha atrás daquele muro, como que era a vida ali. Depois eu vim a saber de um fato antecedente comigo, comigo não, mas com o meu pai, mas eu não sabia. Isso... Cinco anos depois eu vim a saber que o meu pai tinha passado também por um presídio, mas eu não sabia. E uma favela não seria igual, nunca? Depois eu vim a saber que a favela é uma extinção de um presídio, é praticamente igual. O ambiente, só que lá eles estão limitados, no presídio. Só que a população é parecida, tanto que eu convivi com a favela muitos anos depois. Mas tem a limitação de você não poder ir e vir. Explica para quem não sabe o que é entre a luz e a sombra. A luz é o que você consegue fazer sem ter limitação. Você consegue viver. A sombra é o que ninguém quer ver. É o que ninguém quer ver. É exatamente um preso. O presídio ninguém quer ver. Todo mundo esconde, só que eles estão lá. Eles vão sair. E quanto mais a gente esconde, mais eles querem se fazer, serem vistos. E é exatamente o que eu fiz. Desde o começo? Ou só depois que te conheceram mais? Não. Desde o começo eu queria dar oportunidade para eles. Eu descobri muitos talentos lá dentro, de diversas áreas. Talentos na música, na literatura, na artes plásticas, modelos. A gente fez um desfile de travestis, foi uma maravilha. Então, eram talentos que não tiveram aquela chance. E foi o que eu fiz. Como quase todo mundo fora da cadeia, também não tem muita chance. coisa. Mas se você quiser, você vai buscar, né? Se você quiser, você vai buscar. Na dentro, tem muita gente que tem talento, mesmo assim, não consegue. Se você ver uma pessoa que tem lá, tá lá dentro, que era eu, que te dava oportunidade de fazer a ponte do interno para o externo, eles me aproveitavam ali. A Sofia é o canal para eu mostrar o meu trabalho. Se a pessoa aproveitava aquele momento, conseguia. Mesmo os que mataram a mãe, o pai, a amante, o amante, tudo. Eu nunca perguntei o que eles tinham feito. Nunca perguntou? Não, pra que que eu vou saber? Já tá lá dentro, né? Eu vou perguntar, olha, você matou quantos? Se você matou três, eu não faço. A curiosidade não te levou a isso? A curiosidade não era saber o crime, o artigo, era saber como eles viviam lá dentro. Como era viver lá dentro, como era, como era um presídio. Eles entenderam isso? Demorou muito. Pode acontecer as estrupadas lá dentro. Você vai todo dia entrar numa cadeia, onde tem só o bandido, mas esperar o quê? Não sei, eu acho que teria um risco, né? Porque você tá mexendo com presos, com pessoas, né? Ai, sei lá, ela deve ser louca ou ela deve amar muito a Deus, né? Tem muito Deus no coração dela. Aconteceu isso? Parece que a sociedade é muito perfeitosa mesmo, em relação aos presos, assim. Você acha que eles sentem falta sua? Não sei. Em que e como a sua vida de modelo e atriz se cruza com a dos personagens do seu documentário? O documentário não tem nada a ver com... Assim, sou eu, né? Como personagem e não como atriz. Eu não me considero uma atriz. Não me realizei como atriz. Ser atriz é uma coisa difícil mesmo, não é? Muito difícil. Ou você é boa atriz ou esquece. Então, pra ser medíocre, eu prefiro não ser. Não provoca, não provoca. Sempre entenderam bem o que você foi fazer lá, um documentário? O documentário da Luciana, o Entre a Luz e a Sombra, é a ponta de um iceberg. O meu trabalho é muito além daquele filme. Aquele filme, ele relata um problema da violência. São quatro personagens. Dois presidiários, um juiz e eu. O juiz liberava a saída dos dois presos. E eu realizava o trabalho. E os dois eram os artistas. Então, sem os quatro, o filme não se realiza. Mas o meu trabalho, além daqueles dois prisioneiros que eu fiz, como eles se tornaram grandes artistas, já eram. Eu simplesmente dei o start. Existia um trabalho muito maior. Eu construí escolas. Eu reformei todas as escolas que tinham ali. Tudo com doação. Tudo com doação. Eu consegui bibliotecas, consegui computadores. Várias empresas me davam coisas. Então, tudo que eu colocava o dedo pra lá, dava certo. Era impressionante. Isso tudo a gente vai mostrar um pouco no teu programa. Houve algum momento em que achou que as coisas tinham ido pro vinagre e não deram certo? Olha, praticamente era todo dia que eu pensava isso. Eu não via sentido. Eu era intuitiva. Eu tinha que fazer aquilo, mas era muito sofrido. Porque eles falavam, mas o que ela veio fazer aqui? Só depois de muito tempo é que eu fui conquistando a confiança de um por um, de funcionário, de preso. Porque eu não era funcionária. Eu era uma voluntária. Então, se eles quisessem fechar as portas e falar assim, não entra mais, era fácil. Você sentiu medo? Medo nunca. Nunca? Não, nunca. Nunca senti medo. E nenhum assédio deles em cima de você? Claro que tinha. Mas eu tinha que ser firme. Não é pra isso que eu vim, quer dizer... O fim do Carandiro modificou alguma coisa? Eu já estava no fim desse trabalho. Então, quando eu sabia que existia um fim, eu simplesmente registrei tudo o que tinha lá. São horas marcadas. E aí acabou. Foi uma etapa e acabou. Essa etapa acabou mesmo. E você acha que eles sentem falta sua? Não sei. Você nunca perguntou? Não. Não, não quero saber. Quer dizer, você vai lá, se aproveita deles e desaparece? Primeiro que eu só podia realizar aquele trabalho no Carandiro. O sistema hoje é outro. Não tem mais abertura para o que eu fazia. E eu meio que encerrei uma etapa. Tudo o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu não tinha mais o que fazer. Nenhum deles se apaixonou? Não sei. Você não perguntou. Como é hoje a sua relação com as pessoas, os detentos, que passaram pelo seu documentário nesses 20 anos? É boa. O Afro-Ex, a gente se fala sempre. O Dexter parece que está no semiaberto. A gente está mais distante, porque aconteceu uma história toda no documentário. Hoje em dia ele está casado, eu também. E a gente tem uma relação mais distante. Em algum momento, se pode enxergar a presença de sua mãe, Maurine, nesse trabalho? Muito. Primeiro que ela me deu muito suporte. No começo, lá no princípio, quando eu tinha 17, 18, ela se assustou muito com esse trabalho. Com a minha vontade de fazer. Com o decorrer do tempo, ela começou a entender o trabalho e começou a entrar. E aí ela começou a fazer uma parceria já daquela época. Então, a gente sempre trabalhou um pouco juntas. Ela registrava e ela sempre passou, sempre olhava assim, né? Paralelo. Mas no começo ela se assustou muito. Qual o grande equívoco que as pessoas cometeram ao falar de você nesse trabalho de 20 anos? Talvez que eu quisesse ir lá para conseguir alguma pessoa ou que eu ia lá para me aproveitar deles. Mas, por exemplo, com o Grupo 509, que foi um sucesso absoluto, eles venderam milhões de CDs, foi uma coisa. Eu já ouvi alguém dizer que eu tinha ganho muito dinheiro e que tinha largado eles. Eu nunca ganhei um tostão. Que pênis de equívoco, né? É. Agora, o que é que você vai fazer? Guantama, na faixa de Gaza ou Afeganistão? Não, é... um hospital psiquiátrico. Eu estou trabalhando no hospital. Estou documentando o Pinel. Pinel. Uhum. Rio de Janeiro. São Paulo. Pirituba. Eu tirei muitas amigas do Pinel do Rio. 509E, pavilha o 7, apoiados. Os 5 mil manos, por manos, não por fulano. Sozinho que nada, são vários na parada. Aê, tá em casa, conheça minha rapaziada. Te apresento com todo respeito. Não, tenha medo, irmão. A loucura é uma coisa assim, pega profundamente. Olha, me diga uma coisa. Você está lendo o quê? Jornal. Só? Atualmente só. Nenhum autor você descobriu? Não, eu gostei de muito de cartas a um jovem poeta. E me diga uma coisa, você chora? Pouco. Por quê? Talvez já tenha chorado muito. Enjoou de chorar? Endureci, talvez. Você chora diante da beleza? Eu choro diante de coisas... O cinema me faz chorar. A imagem? O documentário me faz chorar. Meu Deus, eu não aguento mais documentário. Todo mundo só faz documentário. Eu adoro documentário. Todo mundo só faz documentário. Qualquer coisa. Há uma barata fazer documentário com o Kafka. Todo mundo quer fazer documentário. Me diga uma coisa, você não tem vontade de descobrir um grande autor sem ser o jornal? Dificuldades, eu aboco. Mas você não acredita, por exemplo, que existem autores que escreveram coisas geniais sobre prisioneiros? Existem. E sobre a loucura, né? Principalmente sobre a loucura. Isso, 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 eu tenho certeza que vou acabar com, lendo sobre loucura, porque eu estou entrando nesse tema fundo. E você vai partir para fazer o que agora? Eu já estou fazendo esse documentário sobre, assim, fazer, falar o que é o PNEL, como é o PNEL, como é a reforma psiquiátrica. A partir disso, eu vou começar a fazer um paralelo da reforma psiquiátrica em vários hospitais, em vários estados, em vários países. Ela surgiu na Itália, mas como é que ela desenvolveu? Como é que ela está hoje, aqui no Brasil? E você acredita, por exemplo, que as pessoas do PNEL, que reclamam sempre de onde elas estão, serão mais ou menos iguais aos prisioneiros que reclamam que também estão na cadeia? Existe uma grande diferença. O preso escolheu por estadar, o louco não escolheu. A loucura é uma coisa que me choca brutalmente, porque... Tem que ser estudada mesmo, né? Nossa, a loucura é uma coisa, assim, pega profundamente. O preso, ele escolheu, ele sabia que um dia atender... Ele sabe que ele vai, ele tem uma grande chance de cair num presídio. O louco não sabe que ele vai surtar um dia. No Brasil, nós precisamos estudar a loucura, somos todos loucos. Todos loucos. Todos doidos, entendeu? Tem que estudar o que é essa loucura nossa, o que quer dizer essa nossa loucura. Porque a nossa loucura tem esse caos mental, que é a grande verdade, esse caos que nos cerca. Esse caos é maravilhoso, a gente não pode fugir dele. E a gente foge, entendeu? Bom, tudo bem. Bom, uma perguntinha calma, rápida, para você finalmente colocar as pessoas na sua frente, sabendo o que é a vida, Sofia. A vida tem que ser vivida agora e aproveitando cada minuto. Eu só posso te falar isso. Obrigada, Agô. E o que você pensava que era a vida antes dessa história toda? É incrível, porque eu não pensava no amanhã, eu só pensava no hoje. Vamos fazer? Estou fazendo. Eu sou assim. Eu não penso, mas isso vai me trazer uma consequência assim. Não. Vamos fazer. Agora. É para entrar? Vamos entrar. Então, eu vivia o dia a dia. E foram anos. Isso que você está falando é uma coisa maravilhosa. Acho que você não percebeu a maravilha que é isso. Viveu o momento, o momento de um beijo, o momento de uma trepada, o momento de uma vida vivida, não uma vida pensada. Sabe? Essa vida que é maravilhosa, esse momento é que é fantástico. E você está descobrindo isso? Ah, minhas invejas, meus parabéns. Para alguma coisa serviu essa entrevista. E para sair essa gargalhada sua. Sofia, digamos que você não tenha conseguido falar um dia o que você gostaria de falar. Não deixaram, você não falou. Alguma coisa aconteceu. Este programa é o programa de maior liberdade que tem na televisão brasileira. Você pode falar qualquer coisa que você desejar. Você pode fazer a crítica ao Carandiru, falar bem do Carandiru, falar bem ou mal do que você quiser, mostrar a sua visão sobre a educação, a cultura nesse país. Olha para essa Câmara e termine a entrevista falando o que você quiser. Eu comecei a fazer esse trabalho e outros, reciclagem é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu acho que a gente tem que começar da gente. Eu acho que a gente não precisa o tempo todo falar mal do governo, falar mal disso. Eu acho que cada um eu faço um pouquinho por vez. Eu faço, eu gosto e eu não me preocupo com o que o outro está fazendo. Eu vou fazer eu. E eu faço. Eu não vou me criticar ninguém, não vou criticar ninguém, não. Eu acho que cada um tem que fazer um pouco. E vamos lá. Pronto. Então, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu, meu amor? Amor, querido. Agora espera a fotografia, que só sairá quando você morrer ou eu. Finja que está feliz. Eu escolho meus amigos, não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim, não interessa os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles, eu não quero resposta. Eu quero o meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias e aguente o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Eu quero os santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo. Eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim. Metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem. Mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos, nem chatos. Quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou. Pois aos vê-los loucos e santos, bobos e sérios, Crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéreo. Crianças e velhos, nunca me esqueçam o valor do vento no rosto. Crianças e velhos, nunca me esqueçam o valor do vento no rosto. Crianças e velhos, nunca me esqueçam o valor do vento no rosto. Crianças e velhos, nunca me esqueçam o valor do vento no rosto. Crianças e velhos, nunca me esqueçam o valor do vento no rosto. Tchau, tchau.